Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ative a notificação para o sininho tocar para você toda vez que for postado um vídeo novo aqui no canal. E se você já é velho aqui da casa, já está aqui há bastante tempo, não se esqueça, tá? Deixa seu like aí, já vai deixando o seu joinha aí para mim e no final do vídeo você comenta, ok? Bem pessoal, nesse vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas de muitas pessoas que deixaram comentário no último vídeo, no vídeo que eu fiz ontem sobre o banho de top coat em gel. Para quem não viu, vai aparecer aí para vocês verem, tá? Muitas pessoas me perguntaram como fazer manutenção. Bem gente, eu talvez tenha sido uma falha minha de não ter falado sobre isso no vídeo, tá? Então, eu venho agora aqui esclarecer. Como vocês viram, eu faço o banho de top coat em gel para evitar que as minhas unhas quebrem, tá? Pelo menos tem funcionado comigo. Não sei até onde ele pode ajudar, mas pelo menos está funcionando comigo. Com relação à pergunta aí que vocês deixaram para mim lá no comentário do vídeo, o top coat em gel não tem como você fazer a manutenção, tá? Porque não há necessidade, porque ele é uma coisa muito fininha. É como se você tivesse aplicado uma base na unha, tá? E como eu disse lá, você pode fazer a esmaltação normal na sua unha. Pode trocar o esmalte, se você quiser, depois passar uma outra cor. Só que conforme a unha vai crescendo, logicamente que o top coat vai indo para frente. Se você quiser, eu não aconselho, porque eu acho que não fica legal. Mas você pode fazer o quê? Passar mais uma camada do próprio top coat em gel por cima, começando aqui da raiz da unha, da cutícula. Como eu falei, eu não aconselho muito, eu nunca fiz, mas eu imagino que o problema, qual seria o problema se você fizer isso? Vai ficar muito grosso a sua unha, tá? Então, aí não vai ficar bonita, não vai ficar aparecendo uma coisa bem natural. Então, como eu falei para vocês, não tem como fazer a manutenção usando o top coat em gel. No caso do gel, se você resolver usar o gel, aí sim, aí você pode retocar, tá? Aquele cantinho aqui, perto da cutícula, conforme a unha cresce. Mas somente no caso do gel, tá? Porque o gel é diferente. No caso do top coat, é como se você estivesse usando uma base normal na unha. E conforme a unha vai crescendo, é lógico que você vai ficar feio, você vai ter dificuldade para fazer a esmaltação. Em mim, ele dura mais ou menos uns 10 a 15 dias. Aí tudo bem, né? Durante esse tempo eu faço a esmaltação, não fica feio nem nada. Mas depois que o gel está lá na frente, aí se eu fizer a esmaltação perto da cutícula, não vai ficar muito, muito bom, tá bom? Então, gente, é isso que eu vim aqui esclarecer para vocês, tá? Eu espero ter tirado aí a dúvida de muitas pessoas que deixaram o comentário lá no outro vídeo, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!